Foi publicada hoje a portaria que autoriza o curso de medicina em Arasatuba. O anúncio foi feito hoje na Universidade Salesiano. O reitor da instituição conduziu a coletiva que contou com a participação do prefeito de Arasatuba, de Lador Borges. Foram investidos cerca de 15 milhões de reais para a implantação do curso. As aulas devem começar em fevereiro do ano que vem, com 65 vagas em tempo integral. A maior parte dos investimentos foi em tecnologia. Apenas 20 instituições no Brasil contam com a plataforma multidisciplinar 3D adquirida pela faculdade. O vestibular está agendado para o dia 21 de janeiro do ano que vem. As mensalidades vão custar 6.500 reais. 20% das vagas serão destinadas ao ProUni.